Não consegue ouvir nesse. Como que se cura o ouvido? Olha isso aqui, isso aqui é inédito, ó. Assim. Vai sim, todo mundo. Tá pronto, profeta, pro cuspe o gino? Ó. Por que que Jesus cuspiu no olho daquele rapaz? Pai, em nome de Jesus. É assim que você cura tudo, ó. Tampa esse ouvido, filho. Tava ouvindo assim? Não. É isso que você procura. Bate aqui e aproveita. Fraca da heresia. Aí não, né, irmão? Você vai pra igreja pra escutar a palavra de Deus. Aí o pastor quer enfiar a saliva em sua orelha. Dizendo que é milagre, é o cuspe o gino. Cada um, né, Fabi? Pior que é verdade, não é brincadeira. Esse rapaz se titula um apóstolo. Tem uma igreja. Tem fiéis. Tem gente que acredita nesse tipo de coisa ainda. É por isso que existem essas pessoas. Por isso que existem esses falsos profetas. Porque tem pessoas que acreditam nesse tipo de coisa. Mas, enfim, a gente faz o vídeo pra poder alertar. Pra ter pessoas que insistem em acreditar nessas heresias. Mas é isso, irmão. O que vocês acharam do vídeo? Comente aí, dêem sua opinião. E não se esqueçam, insira pra mais conteúdo.